Tentou abrir espaço, conseguiu o drible em cima do primeiro, invade a grande área, aperta por ali o Alan Santos, mais atrás Fábio Santos, faz o levantamento buscando o Jô, escorou para o meio o Vitinho de primeira, espalmou o Jô, o pau limpa, a área na sequência Felipe Santana. Na finalização do Vitinho, o Corinthians criando a primeira oportunidade de gol no jogo, Sérgio Xavier. Exatamente, e só para pegar esse gancho que o... Jogo que fecha a décima rodada do Campeonato Brasileiro, Gustavo Silva, com o espaço, descora o levantamento, subiu o Jô, passou por ele, passou pelo Vitinho, ficou para o Vital, pintou o gol, fora! Também conhecido como depois de amanhã, terceiro confronto entre eles, uma vitória para cada lado, olha o Felipe Bachola, arranca para Chapecoense, pé direito para o chute, fora! Autorizada a cobrança, Bachola, pé direito, por baixo, Cássio! Do Ezequiel, mas ainda tem uma nova oportunidade, rola para trás, Cantilho, escapou da marcação do Anderson Leite, rolou na frente, Vitinho, bate cruzado, o João Paulo fica com ela! Último minuto de acréscimo no primeiro tempo, na Arena Condal, o Corinthians ainda tenta, Vital, atravessou para o Gustavo Silva, domina na entrada da área, traz para dentro, cortou para o pé esquerdo, será que tem para o chute? Ela desvia do meio do caminho, vai fora! Autoriza o Ricardo Marques Ribeiro, aí vem o lançamento, tentativa do desvio, Felipe Santana, fora! Tenta a arrancada, o Perotti abre espaço na entrada da área, toca na direita, a oportunidade é boa, vem o chute de fora, colocado, Cássio! Fábio Santos e Vitinho, Fábio Santos e Vitinho, partiu Vitinho na rede pelo lado de fora! Vem o Gustavo Silva, faz o cruzamento, dentro da grande área, Jô! O Gabriel tenta puxar, ela sobra para o Jô! O artilheiro gira e de pé esquerdo, bota lá no alto, bola no fundo, no gol! 22 minutos do segundo tempo, em Chapecó, Matheus Vittal vai para o drible, conseguiu escapar do Inácio, Matheus colocado, colocou para fora! Felipe Santana avançou, entregou aí para o Ravanelli, daí para o Fabinho, vem a Chape chegando, passou na direita, o Ezequiel, cruzamento para a grande área, Pelotti, fora! Aí o Vitinho desarmado, vem o Xavier rasgando, bate lá para o outro lado, ela chega no Marquinhos, domina, vai encarar a marcação, levou para dentro, pé direito, fez o passe, conseguiu girar, Gustavo, olha o gol! Gol! Salva, João Paulo, sensacional! Atenção, Anselmo Ramon, rola na frente para o Fetandinho, para o Anselmo Ramon na meia lua, divide com ele o Gil, ela vai voltar para o Foguinho de longe, o foguete, Cássio! Mas o Verdão consegue recuperar e tenta partir agora, Anselmo Ramon, bota lá para o Geovânio, vai acelerar contra o Gil, Pelotti na grande área, Geovânio tenta abrir o espaço, levou para dentro, foi travado, olha a sobra do Foguinho, bateu colocado, Cássio! Boa!